Marisola News É o Marcos, tava aí na twack Cega a vida, tá bem difícil, dificuldade de enfrentar Meu sorriso no rosto nunca apaga, fé em Deus aqui nunca acaba Minha família tudo de em pé, oração aqui nunca falha Vejo esperança onde ninguém vê, por isso digo engana zambê Com dinheiro ou sem dinheiro não estamos bem Com pão na mesa ou sem pau não estamos bem Vida tá difícil, dificuldade de enfrentar Meu sorriso nunca acaba Com dinheiro ou sem dinheiro não estamos bem Com pão na mesa ou sem pau não estamos bem Vida tá difícil, dificuldade de enfrentar Meu sorriso nunca acaba Vejo brilho nos olhos do que um dia não acreditou Vejo brilho na mamazoneira que hoje o seu negócio não rendeu nada Com pitão na mesa ou sem pitão não muda nada Por isso que nós somos fortes, abençoados, abençoados Onde Deus coloca a sua mão, ninguém estraga, abençoada Mais um dia de batalha, é proibido a malta parar Comigo é o outro que evitei, eu sempre lutei, sempre acreditei Que vencer não é fácil, não é fácil Onde nós amemos Com dinheiro ou sem dinheiro não estamos bem Com pão na mesa ou sem pau não estamos bem Vida tá difícil, dificuldades enfrentamos, mas sorriso nunca acaba Onde nós amemos Com dinheiro ou sem dinheiro não estamos bem Com pão na mesa ou sem pau não estamos bem Vida tá difícil, dificuldades enfrentamos, mas sorriso nunca acaba Oh, aleluia 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 Nós estamos bem, com pão na mesa ou sem pão Nós estamos bem, vida tá difícil As dificuldades enfrentamos, mas sorriso nunca acaba